Ajuda esse olhar, poder navegar Eu quero te dizer, sem medo de amar Eu quero você, quero ver o olhar Ajuda esse olhar, poder navegar Eu quero te dizer, sem medo de amar Foi a primeira música que eu fiz, gravou minha? Vai, vai! Ontem te falei, que você é tudo que eu mais quero E o meu coração só tem lugar, só você Só você é, essa mistura louca de desejo E eu, toda vez que eu te vejo, eu sei Se você não tem rima, a minha canção Você inspira os meus sonhos, eu venço a solidão É que toda vez que eu uso a sua voz Faça a palma da mão! Faça a palma da mão! Faça a palma da mão! Eu quero em mim! Eu quero em mim! Eu quero em mim! Ajuda esse olhar, eu quero te dizer Sem medo de amar, quero você Quero mergulhar, prajuda esse olhar Eu quero te dizer, sem medo de amar Eu quero vocês pra mim Boa ação de boas pra vitinha do hoje, Peter!